Eduardo, olha, empresário, engenheiro, apresentador de TV, palestrante, escritor, na verdade são muitos Eduardo, pelo que eu percebo aqui. Então, diante de tudo isso, dessa variedade de Eduardo, eu vou fazer uma pergunta mais genérica. É o seguinte, eu te vejo sempre extremamente entusiasmado com as coisas que estás fazendo. E entusiasmado, inclusive, com fazer coisas no Brasil, para o Brasil, discutir o Brasil. Então, eu te pergunto, justamente numa época, justamente num momento em que o brasileiro tem aquele complexo de inferioridade que o Nelson Rodrigues caracterizou como complexo de vira-lata. A gente se sente muito isso, da impossibilidade do Brasil andar para frente, se realizar enquanto país. Então, eu te pergunto, o Brasil tem jeito? Boa pergunta, nossa, boa pergunta. E eu achei que você ia me perguntar o que me motiva para fazer as coisas mesmo. Eu acho que tem um pouco a ver quando você pergunta se o Brasil tem jeito. Porque, implícita, tem uma pergunta tipo, olha, a gente imagina que você acha que o Brasil tem jeito, porque senão você não estaria fazendo isso tudo. E as motivações que eu tive e tenho ao longo da vida para fazer as coisas que eu faço, as boas e as ruins, né? Eu já fiz muita coisa que hoje eu olho para trás e não concordo com as coisas que eu fiz. Tenho uma visão de mundo bem diferente da que eu tinha 10 anos atrás. As motivações foram diferentes. Então, eu já tive como motivação simplesmente a ganância, como motivação querer me provar, principalmente para a minha família. Já tive como motivação me reparar e pagar um pouco dos pecados que eu achava que tinha cometido. Tive como motivação, enfim, construir um país melhor. Já tive como motivação, e já adianto que não tenho essa motivação hoje em dia, buscar algum caminho na política partidária, ou seja, querer concorrer a alguma coisa. E hoje talvez eu vá surpreender vocês um pouco quando eu falar para vocês qual é a motivação. Eu estou muito pessimista em relação ao mundo, sabe? A humanidade. Muito mesmo, né? A gente está vendo o que está acontecendo, por exemplo, com o clima, e eu já começo me solidarizando, enfim, aos dias e semanas de horror, né? Que a região sul do Brasil viveu e ainda está vivendo, porque fica aquela sensação de que todo dia pode acontecer de novo, né? Quando é que é a próxima chuva? Eu me arrepio quando falo de verdade, né? E, ao mesmo tempo, a gente vê na Líbia isso acontecendo, aí a gente vê que no Canadá está acontecendo, a gente vê que regiões que eram cobertas inteiramente por gelo não estão mais cobertas. A gente leu semana passada que o ponto de aquecimento do planeta, de não retorno, ele já passou. E aí a gente pensa que há 20 anos atrás, a gente falou que se não fizesse nada de sério, de relevante, ia passar. Então a gente sabia que ia passar. Os maiores cientistas do mundo falaram que ia passar. E a gente escolheu passar. Aí tem gente que ouve e fala assim, eu não escolhi, não tenho nada com isso. Nós, como humanidade, escolhemos. E essa nossa escolha coletiva, e é claro que é uma escolha manipulada, é claro que é uma escolha influenciada por aqueles que detêm o capital, detêm o poder, detêm a mídia, que criam um conjunto de ideias que nos faz acreditar em coisas que não são verdades, mas, no final, todos e todas escolhem isso. e em todas as atitudes que têm ao longo do dia. Ter uma vida que é uma vida baseada nesse quero mais, na competição, na comparação. Então isso tem a ver com o tipo de carro que você quer, que você sonha em comprar, com a comida que você come, com os lugares que você quer viajar, com os amigos que você quer ter, com as roupas que você quer vestir. em tudo que a gente vai fazendo ao longo do nosso dia, a gente vai ali votando, escolhendo um tipo de mundo. E a gente, sabendo dessa catástrofe global, a gente escolheu isso. Só que não aconteceu só isso com o clima. O desastre, o desequilíbrio, aconteceu também no social. Então a desigualdade do mundo, ela explodiu ao longo dos últimos 20, 30 anos. Na verdade, desde a década de 80 ali, do começo da década de 80, final das 70, começo de 80. E a gente também sabia que isso ia acontecer, porque isso vem acontecendo. O único período onde isso desfez um pouco foi durante a pandemia de Covid, quando os governos tiveram que ter programas ali de presença do Estado na economia e de distribuição de programas ali emergenciais, de renda, para as pessoas poderem sobreviver. Mas tirando isso, tirando esse curto período da pandemia, que também aconteceu a pandemia por conta desse nosso avanço desenfreado, destruindo o meio ambiente, na parte social e econômica, o abismo só aumenta entre as pessoas mais ricas e mais pobres. Quando esse abismo aumenta, isso significa que a gente fala muito do 1%, que o 1% tem tanto por cento da riqueza, é porque a gente não vê o 0,1%. É porque a gente não vê o 0,01%. Ou seja, 0,1% significa 1 a cada mil. 0,01%, 1 a cada 10 mil. A diferença entre eles e os mais pobres vai aumentando, aumentando, aumentando. E essa turma vai ganhando poder. Então, é a turma que elege quem vai estar no legislativo, que escolhe quem vai estar no judiciário. Importante dizer, o judiciário não é votado, mas é, entre aspas, para quem está nos ouvindo no Spotify, votado. votado por aqueles que detêm o dinheiro, por aqueles que detêm o poder. Eles escolhem quem vai estar no executivo. E, ah, mas como é que, então, a gente tem alguém de centro-esquerda ou de esquerda, hoje em dia, no Brasil, em outros países capitalistas? E quais são as concessões que têm que ser feitas para isso poder acontecer? Desde lá de trás, quando a gente teve que ter como vice, e uma pessoa que até foi uma pessoa, a gente pode encontrar aqui vários elogios a fazer, mas era o Zé Edgar, que era um empresário de um partido do Centrão. Depois Michel Temer, a gente viu no que deu. Hoje, o Alckmin e uma aliança que a gente tem, então, mesmo no executivo, é isso aí, é essa turma que escolhe. Então, como esperar para os meus filhos, para os meus netos, um país menos desigual? Como esperar para eles um país que vai controlar o clima? Eu não caio, eu não caio nessa armadilha dessa van, venda de esperança de que a tecnologia vai resolver isso. Não resolve, porque a tecnologia é toda montada a partir desse sistema, dessa lógica. Então, é uma tecnologia que é feita para servir os mais ricos e para enchê-los de mais ainda poder. A tecnologia não é feita para melhorar a vida de todo mundo. Veja que descobrimos os seguros da inericidade, já começamos a desvendá-los há mais de dois séculos, e hoje você ainda tem mais da metade da África subsaariana sem acesso à energia elétrica. E aí, Eduardo, caramba, vamos tirar da tomada que o programa chega de pessimismo, a gente precisa de otimismo. Mas aí vem o ponto. Se eu não levantar da cama e lutar para que isso seja diferente, porque eu tenho filhos, eu tenho amigos, eu saio na rua, eu vejo as pessoas, aí a minha vida perde completamente o sentido. aí eu realmente tenho um problema existencial seríssimo. Então, o que me motiva hoje não é a chegada. Eu acho que, quando eu morrer, o mundo vai continuar sendo muito desigual. A gente vai continuar enfrentando os problemas climáticos. Talvez a gente esteja aqui aplaudindo, e olha que eu aplaudo as conquistas da ciência, mas talvez a gente esteja esteja aqui na terra aplaudindo ao lado de pessoas morrendo de fome a primeira colônia que vamos fazer em Marte. Uau, que incrível! Uma colônia em Marte e pessoas morrendo de fome do nosso lado. Mas eu vou tentar fazer diferente. Tentar fazer diferente pelos meus filhos e filhas, pelas pessoas que eu conheci viajando o país, por mim, para poder dar sentido para a minha caminhada, para poder dar sentido para a minha vida. E, é claro, adoraria ser surpreendido por uma realidade diferente. Ficaria muito feliz de, ao ver essa realidade diferente que me surpreendesse, de saber que eu pude contribuir com algum tijolinho para essa história. Eduardo, eu queria entrar justamente nessa questão do diferente. Essa semana, eu estive em duas, três cidades que foram atingidas pelo ciclone e que realmente foram destruídas. É muito triste caminhar pelas cidades. São praticamente cidades fantasmas, com as casas no chão. Enfim, é um cenário de guerra. E eu estive na cozinha solidária do MST. E acompanhei toda a produção. Foi na quarta-feira, dia 20 de setembro. foram produzidas 2.300, com muitas pessoas ajudando, muitas pessoas da comunidade, da própria cidade, vindo ser voluntárias e montando, e dizendo o quanto estavam agradecidas pelo MST estar fazendo aquela ação. Já foram, até agora, mais de 30 mil marmitas servidas para todas as cidades ali no entorno. também está acontecendo uma missão que o movimento dos pequenos agricultores, junto com a Caritas e outros movimentos da igreja estão fazendo, de doação de sementes. Eles estão agora, nesse momento, em mutirões pelas cidades, conversando com os agricultores, buscando o que eles precisam. E, conversando com as pessoas na cidade, elas diziam que é muito triste o que estamos vivendo, mas eu acredito que nós não seremos mais os mesmos. o que nós estamos recebendo de solidariedade de pessoas que nós nunca vimos na vida, de alguma forma, isso está mexendo com as pessoas. Só que eu acho que ainda falta um componente que é isso que os movimentos sociais levam, que é o trabalho coletivo e a organização. A sociedade não está preparada para isso. E aí ela trata eu perdi minha casa, eu não sei como que eu vou reconstruir. e não consegue ter a visão de que essa reconstrução ela é coletiva. A cidade precisa se reconstruir e se repensar como vai se reconstruir. Só que parece que ainda não se chegou nesse patamar. Como é que você vê isso? A gente tem que conquistar os corações e mentes. A lógica coletiva tem que mudar. O que mais me inspirou na mudança que eu tive na vida foram essas três letrinhas. M-S-T. Eu conheci no trabalho do MST uma possibilidade das coisas serem diferentes. O MST me ensinou desde o primeiro dia que eu pisei num acampamento. Foi o acampamento Fidel que fica ali em Florestópolis, ali perto do acampamento de Porecatu, de Centenário do Sul. E ali, a primeira vez que eu pisei num acampamento foi, caramba, as coisas podem ser diferentes. Mas, calma aí, não estou entendendo direito, eu pensava. Esses não são aqueles terroristas? Aqueles caras que tacam fogo em coisa? Que destroem campos e fazendas e etc? Mas como é que eu nunca soube disso? Então, a nossa luta e é o que vocês estão fazendo aqui com esse podcast e é o que eu tento fazer hoje com o Instituto Conhecimento Liberta e, enfim, e é claro que no meio desse meu pessimismo existem lampejos de esperança. O MST, acabei de falar, é um deles. O ICL, que é uma iniciativa que a gente criou, primeiro, para levar a educação para o país inteiro, ou de graça, ou quase de graça, hoje tem 70 mil pessoas que estudam, dos quais mais de um terço não pagam nem um centavo. As que pagam, pagam um valor que é menos para a gente colocar numa coisa global e comparar com o que outros países fazem. É menos de 10 dólares que eles pagam por mês e tem hoje 240 cursos. E vou falar uma coisa que nunca foi em lugar nenhum, vamos virar faculdade agora, vamos virar pós-graduação com diploma do MEC e vamos oferecer também por um preço ou quase de graça ou de graça para todo mundo que não puder pagar, porque a gente nunca negou uma bolsa até hoje. Imagina, quase 30 mil bolsistas num negócio que tem 70 mil pessoas. Então, aí a gente montou o noticiário, montou um noticiário um ano e meio atrás, nas manhãs, nas manhãs, na internet do Brasil, a gente é líder de audiência, a gente bate a Jovem Pan, que é a mais difícil de bater, porque a extrema-direita segue muito forte no Brasil, a gente bate CNN, dá o dobro da audiência da CNN, a gente bate Band, a gente bate Record, a gente bate SBT, a gente bate a turma toda em um ano e meio. Agora, enquanto a gente tem ao mesmo tempo nos assistindo ali 30 mil pessoas, a Globo está com 3 milhões. Ou seja, o que a gente está fazendo, mas tem que multiplicar por 100 para começar a brincadeira, esse negócio. Dá para multiplicar? Dá. É uma luta fácil? Não é uma luta fácil. Agora, enquanto a gente não conquistar os corações e as mentes, a gente vai ter essas bolhas de solidariedade, essas bolhas de pessoas querendo se voluntariar para ajudar e fazer um mundo melhor. A gente vai ser reativo, ou seja, acontece a tragédia e a gente reage. eu lembro quando teve ali a catástrofe em Petrópolis, durou um mês e foi uma reação também muito bonita de muita gente querendo ajudar. A gente sabe que uma cidade não se reconstrói um mês. Quem falava um mês depois? Quem falava? Veja que eu estou por dentro dessas iniciativas que você falou, primeiro pela proximidade que tenho ao MST e por termos ajudado no ICL também na captação de recursos para o programa das sementes, que você tem lá o Frei Sérgio como uma das lideranças que tem ajudado muito nesse projeto, que é uma pessoa muito querida, muito amiga minha. Agora, a questão é, a gente está fazendo isso, depois o MST faz isso sempre, o MPA faz isso sempre, mas nós como sociedade para ajudar, depois que a tragédia aconteceu e vão acontecer várias outras. E o que a gente está fazendo para evitar que novas tragédias aconteçam? Nada, como sociedade, como sociedade, como escolha. Não está fazendo nada. Depois que aconteceu a crise, hoje eu estava vendo uma matéria de crianças, eu só li a manchete, de crianças Yanomamis que foram ali filmadas, que estão sendo maltratadas, presas, ali ameaçadas. Aí me veio, caramba, a gente nunca mais falou dos Yanomamis, dos Guarani Caiovais. Ninguém fala dos Guarani, a gente sabe o que acontece lá todo dia, lembra a primeira vez que o João Pedro Stedley me mandou para lá para conhecer a realidade? Ninguém mais fala dos Guarani Caiovais. Semana passada morreu mais um casal queimado, incendiado numa casa de reza. Hoje, se você entrar nas redes sociais, não vai ter mais quase nada falando da destruição que aconteceu no sul do país. Ontem teve, porque teve, a Juliette disse que ia fazer aquela turnê e o nome da turnê é Ciclone, aí rolou aquela revolta, porque o nome da turnê é Ciclone e ela falou revolta, revolta tem que ser para onde o mundo está indo, gente. Essa que tem que ser a revolta. E aí vem um ponto que eu acho que é importante, e aí termino a minha resposta aqui. A mudança pela qual a gente tem que lutar tem que ser uma mudança total de lógica. Por isso eu uso a palavra revolução. O MST propõe uma mudança de lógica do sistema. Ele não propõe uma reforminha, ele não propõe uma ajeitada, ele não propõe a gente, vamos resolver, vamos fazer o seguinte, nossa meta como sociedade é fazer o Bolsa Família sair de 600 para ir para mil reais. Não pode ser essa a nossa meta. Não pode ser essa a nossa meta, porque a gente está na mesma lógica. A gente está na mesma lógica. Então eu vejo várias pessoas até na minha classe, eu hoje em dia sou assumidamente um traidor de classe, mas eu vejo muitas pessoas na minha classe que querem fazer aquela de eu sou o rico bonzinho. Então, boné do MST, foi um boné do MST. Agora só estou consumindo orgânico do MST. Aí tem lá o projeto Marmita Solidária do MST. Pá, posta. Aí vem, MST ocupa terras da Suzano. Aí vem todo mundo nas redes sociais, ó, isso eu não acho certo, só para deixar claro. Então tu acha o quê? Tu acha que o MST é feira de orgânico? Você não entendeu nada. Você não entendeu nada. O MST é um movimento de luta. O orgânico é o resultado da luta. mas o MST é um movimento de quebrar, quebrar cadeado de porteira, de fazenda improdutiva, de fazenda grilada, de fazenda que tem trabalho escravo, de fazenda que polui rio, de fazenda que mata gente. Isso, o MST é um movimento de luta, para lutar contra a monocultura, lutar contra a destruição das nossas terras, mas as pessoas não estão preparadas para isso. As pessoas só vão até a primeira página e a primeira página é o que tem levado a gente para o caos. Não existe uma versão melhor de capitalismo, porque o capitalismo está sempre na sua pior versão. Você ouviu o podcast de fato? Uma produção do Brasil de fato, Rio Grande do Sul.